Análise sem spoilers hein, review sem spoilers hein, pode assistir até o final aí tranquilo que você não vai se arrepender e não vai perder nenhuma qualidade de experiência, beleza? Fala meus lemos, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, dessa vez estou aqui de volta porque lançou um filme aí muito esperado por alguns de vocês, viu que eu sempre via lá nos comentários alguém falando Pô, fala sua opinião aí do Sonic 2 e tal, não sei o que Dessa vez trouxe aqui, nesse vídeo, uma opinião sobre o Sonic 2, o filme, beleza? Pra um cara com essa mãozona você é muito ruim de soco O filme era uma sequência direta do primeiro né, se você viu a cena pós-crédito do primeiro acho que não tem problema falar né, não é mais spoiler não né Vocês lembram aí que o Robotnik foi pro planeta cogumelo e a sequência, pô, se inicia diretamente daí e a gente entende o que aconteceu, o que ele faz Como que ele volta pra Terra, igual é mostrado no trailer né, ele chegando lá com o Knuckles e tal O filme ele deixa tudo muito bem pavimentadinho assim, não resta dúvida nenhuma em relação a isso Sonic 2 o filme estreia hoje nos cinemas, beleza? Eu fui assistir ontem na quarta-feira né, que foi a pré-estreia Assim, o filme tá tão bom quanto o primeiro Muitas pessoas né, consideram aí o filme do Sonic o primeiro A melhor adaptação dos games pro cinema né, inclusive eu E a gente que gosta de jogo sabe que né Pô, adaptar um jogo pro cinema é algo bem difícil normalmente, difícil de ficar bom também né Mas tudo bem, a gente segue nossa vida aqui Fingindo ser feliz e pô, gostando aí dos filmes de jogo Dos que dá pra gostar Acho que a principal dúvida que se tinha é que se numa sequência do Sonic Isso ia se manter Ou se ia acabar se perdendo Até porque, pô, no primeiro só tinha adaptado o Sonic E a gente viu no trailer que ia ter o Tails e o Knuckles nesse também Então o universo ia ser mais expandido E bom gente, a boa notícia é que sim O filme é bom, o filme mantém a qualidade de primeiro E na real se pá, pô, chega até a ser melhor sabe Essa é a grande sensação que eu tenho assim Depois de assistir a primeira vez Bom, vamos falar dos pontos positivos do filme O filme ele traz consigo a comédia que já tinha no primeiro né O Sonic é um filme aí que tem muita comédia Tem muita referência de coisa dos anos 80 Tem muita referência maravilhosa Uma coisa que eu gosto muito do filme do Sonic É esse equilíbrio que ele tem Entre trazer o público mais novo Que não jogou lá os jogos dos anos 90, 80 Eu nem sei, tá gente Posso estar falando uma merda muito grande aqui Em 1980 nem tinha Sonic Eu tô falando aqui, né Nos anos 80 Mas enfim Pô, ele tenta trazer esse equilíbrio aí Entre agradar o público infantil Que tá crescendo agora Que talvez não seja tão familiarizado assim Com games do Sonic E de agradar também esse público mais antigo Esse público mais velho Pô, que vem de uma geração de muito diferente Da geração atual, né Então, pô, as referências que eles fazem assim Tanto no primeiro quanto no segundo Pô, agrada demais esse público mais velho E pro fã dos games também Porque são referências à cultura pop daquela época, né Então, enfim E de algumas mais atuais também Mas que os gostos são voltados pra esse público mais velho Eu gosto muito disso E o Sonic 2 trouxe isso do Sonic 1, né Ih, eu bati no meu microfone, perdão, viu Mas o Sonic 2 trouxe isso do Sonic 1 E, pô, isso acaba deixando o filme melhor ainda O elenco Eu vou falar do elenco aqui Mas eu vi o filme dublado, tá Eu já adianto aí que eu vi o filme dublado Então, talvez, caso você assista em inglês Se algum cinema estiver passando esse filme em inglês Já que é um filme infantil E a maioria dos filmes infantis Passou a moto aqui, mas enfim A maioria dos filmes infantis do cinema aqui no Brasil Passam dublado, né Obviamente Pô, a dublagem tá maravilhosa, gente Manolo Ray, que é o dublador do Sonic aí Pô, ele tá muito mais à vontade no papel Eu, pelo menos, tive essa percepção imensa, assim De que, no primeiro, ele tava um pouco mais acanhado Parecia um pouco mais, não inseguro Eu não diria isso Porque ele é profissional Ele é muito bom no que ele faz Então, não tem por que ele tá inseguro Mas, um pouco mais tímido, eu diria E nesse, parece que ele tá muito mais à vontade A Vizedek, que é a dubladora do Tails É uma dubladora que eu admiro, assim Já de longa data, já na internet E, pô, ela tá maravilhosa Fiquei muito feliz por ela estar fazendo esse papel Pô, eu, pô, nossa Gosto demais dela Fico emocionada, que eu sou falar, entendeu Admiro demais o trabalho dela O Ronaldo Júlio, gente O Ronaldo Júlio, que é o dublador do Knuckles Ele, pô, também entrega um papel aí excelente Acho que a dublagem aí não tem nem o que falar A dublagem brasileira é maravilhosa sempre, né Temos que valorizar nossos dubladores, gente Pô, temos que valorizar mais aí A cada vez nossos dubladores Que eles sempre, pô, entregam qualidade máxima Em qualquer produção aí O Jim Carrey Pô, o Jim Carrey Que faz o Robotnik, né Já fez o primeiro Volta pro papel no segundo Pô, ele tá, pô, fenomenal no filme Essa dublagem dele também é muito boa, né Ih, pera aí que apagou meu monitor, gente O Jim Carrey, com o Robotnik Tá maravilhoso novamente No primeiro filme ele já tinha ido muito bem, né Quem assistiu aí sabe E assim, gente, é bizarro O Jim Carrey, pô, pra quem conhece a carreira dele Já é um ator de longa data aí no cinema Ele sempre se deu muito bem Com esses papéis mais caricatos, sabe Pô, a gente pode ver pelo filme do Máscara Pelo próprio charada que ele fez Há muito tempo no filme do Batman Era uma versão muito mais caricata E, pô, o Robotnik encaixou Como uma luva, assim, pra ele, sabe Ele é tão doideiro Ele vai tão bem no papel Que, assim, as interações Ele tem muita interação Pô, com o Knuckles Com o Sonic no filme, né É de se esperar A interação que eu digo Pô, eles estarem na mesma cena E, assim Ele é tão caricato Esse personagem encaixa tão bem com ele Que é normal você esquecer Que é uma pessoa que tá atuando, sabe Parece Porque não tem diferença dele Pro Sonic, que é CGI, né Que é, enfim, em 3D Pro Knuckles, que também é uma animação Pro Tails, que é uma animação Parece que ele é uma animação também, mano Ele é tão caricato que ele fica E, pô, eu gosto muito do Jim Carrey O Jim Carrey é um ator muito bom E, mano, o Robotnik dele, assim, é Pô, não poderia ser melhor De verdade Acho que eles escolheram Pô, o melhor ator possível Pra interpretar o Robotnik E, principalmente, um live action Do Sonic Onde é misturar animação Com pessoas de verdade Atuando, né Então, pô, isso é fenomenal Mas, enfim O elenco tá maravilhoso Como eu já falei Na dubladora do Jim Carrey também Tata Guarnieri Muito bem no papel dele também E, pô, é... O elenco, assim O elenco do primeiro filme Já era muito bom O segundo se manteve Acho que a principal diferença Que se tem Dessa sequência Pro primeiro filme É que essa sequência Tem muito mais cenas De ação E de comédia, né O primeiro filme Já era muito carregado De comédia Mas o segundo Traz ainda mais Essa, pô, essa comédia Esse alívio cômico Que eu não diria alívio cômico Já porque é um filme De comédia, né Mas, enfim Isso vem muito em peso E até faz sentido Porque o primeiro filme Ele era uma adaptação De jogos Então, eles tinham que dar um jeito De apresentar ali Alguns personagens Principalmente personagens Que já tinham no jogo Pro público que não conhece, né E, pô, e assim Se aprofundar também Na relação que o Sonic Tinha com o Tom Né, com o Tom Wakaos Que é um dos protagonistas Do primeiro filme Isso acontece muito no primeiro E no segundo Não tem muita necessidade De isso acontecer Porque, pô, eles já apresentaram Pô, todos os personagens Que tinham no primeiro filme É, pô, já se aprofundaram Nas relações do Sonic Com o Tom E com a esposa dele Então, assim É, é algo que Não tinha porquê Se aprofundar muito nisso Sabe, claro que eles Trouxeram personagens novos O Tails e o Knuckles Não deles Mas, pô, isso é Apresentado durante o filme Isso, pô, fica É algo que Não tem tanta necessidade De apresentação Sabe, esses personagens Assim, eles já se apresentam Por si só Você já entende Mais ou menos O que eles vão fazer O que vai acontecer E, pô, isso é maravilhoso Então, o filme Vem com muita cena de ação Por causa disso Vem com muito mais cena de comédia Por causa disso também E, pô, ele se aprofunda Ainda mais nas relações Do Sonic Com esses personagens, né O filme, eu acho que ele Pô, acertou em cheio Assim, focar bastante nisso também Na relação dele com o Tails Na relação dele com o próprio Knuckles Com o próprio Botnik Também, que é o grande vilão do filme Não é novidade pra ninguém E, pô, eu acho que isso Agregou muito Muito, muito O filme, assim Eu acho que Pra uma sequência Foi a melhor escolha possível Eu não diria isso Que é um lado negativo Isso é só um ponto diferente Que tem do primeiro pro segundo filme Que, no primeiro O Tom, a caos Que é a esposa dele Que eu esqueci o nome da personagem Pode colocar aí, nicho Eu sou meio burro pra essas coisas Eles não são mais tão presentes Assim nessa sequência, sabe Eles são muito presentes Eles têm um papel muito importante No filme Mas, no primeiro Eles eram um dos protagonistas, né Então, assim Eles tinham um papel Muito mais importante Do que eles têm nessa sequência E no segundo Obviamente isso não acontece Porque, pô O protagonismo ficou todo aí Pro Sonic, pro Tails, pro Knuckles Que é quem todo mundo quer ver de fato, né Isso não é ruim É como eu disse antes Isso é algo que aconteceu Pela história a se desenvolver E pelo universo se expandir, né A partir do momento Que você expande um universo Adaptado de um game E você traz novos personagens Desse game É natural que o foco Seja mais nesses personagens E alguns da trama antiga Enfim, alguns personagens Antigos Fiquem um pouco mais apagados Porém, eles não estão apagados Eles são muito importantes no filme E os papéis dele Também, deles Ah, eu não sei mais falar português, gente E os papéis deles Também são muito tão importantes Quanto no primeiro Porém, eles aparecem menos Bem menos, assim Ficam um pouco de segundo plano Comparado ali Aos três protagonistas Quatro, se a gente contar aí O Robotini Mas pra finalizar, gente No resumo É isso Se você se divertiu Assistindo o primeiro filme do Sonic Você vai se divertir muito Assistindo a sequência também Pô, o Sonic Ele é o que eu falei antes, né Esse filme tem essa habilidade De conseguir agradar Quem é muito fã do jogo E quem não é também O filme tá cheio de referência Pra quem é fã Eu acho que eu não tinha falado isso antes Mas o filme aí tá cheio de referência Pra quem é fã do jogo É um grande Pô, é um fan series imenso Gente, assim Eu joguei muito Sonic na minha vida Eu fico arrepiadinho Assim, só de lembrar Pô, ver o Sonic E o Tails em tela É muito bom Ver o Sonic E o Tails E o Knuckles em tela É muito bom Traz um sentimento muito bom aí Se você gosta dos games Então, pô Você vai gostar muito Se você for fã do game Você vai gostar muito desse filme E se você não for fã do game Você também vai gostar muito desse filme Porque, pô, o Sonic tem essa habilidade De agradar esses dois públicos E é isso que falta Eu acho que nas outras produções Adaptadas de games Sabe, eu acho que Acaba pecando muito nisso Algumas acabam Querendo deixar muito igual o jogo Isso é um problema também Que acaba sendo um problema muitas vezes Outras acabam tentando, pô Puxar mais esse público Que é no geral E acabam agradando todos os fãs do game E isso acaba gerando Uma crítica muito pesada também E, pô, o Sonic Ele encontra o equilíbrio perfeito Vai assistir com a sua família Se você for mais velho Se você for mais novo É um filme aí pra todas as idades, sabe Você pode assistir com a sua mãe Com a sua avó Com a sua tia Com o seu filho Com o seu primo Com o seu sobrinho Enfim Com qualquer pessoa Que muito provavelmente Ela vai gostar Porém Vá com a cabeça De que é um filme voltado Pro público infantil E que é um filme de comédia Porque é o que você vai encontrar Não adianta você ir achando Pô, vai ser um filme foda Que vai abrir minha mente Um espinho de cabeças E vai ser aquele filme complexo Com aquele roteiro complexo E nossa, olha que fotografia Maravilhosa que esse filme tem E olha como essa produção Nossa, mas isso daqui é um clássico Tarantino take Não, pô Não Tá bom? Não Pensa que é algo simples Algo pra você se divertir Algo pra você passar o tempo É aquele típico filme Que você coloca num domingo em família Sabe? E que todo mundo vai gostar Todo mundo vai se divertir E pô, isso é algo que eu gosto demais Esse filme, gente Não tem como O filme tem uma cena pós-créditos, hein? Então Fique aí Quando começar a aparecer os créditos lá Não saia Espere mais aí Mais dois minutos Que é o tempo que vai levar Pra aparecer a cena E pô, porque essa cena pós-créditos Aí, viu gente Pra você que é fã do game Ó Vai arrepiar, irmão Vai arrepiar Vai arrepiar Vai arrepiar, viu? Vai arrepiar Vai arrepiar E obviamente, pô Teremos uma sequência Teremos um Sonic 3 Provavelmente um 4, um 5 Enquanto essa franquia Der muito certo Enquanto vender bastante O público estiver gostando Eu acho muito difícil Que eles terminem Que eles acabem com ela, né? Mas no geral é isso, gente Pô, espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha falado tudo aqui também Espero que eu não tenha esquecido de nada Eu me diverti muito bem nesse filme E pô, eu gostei demais Eu acho que eu rasguei elogios aqui, né? Não falei de um ponto negativo Acho que o filme não tem nenhum ponto negativo assim Pô, vai assistir o filme Se você ainda não assistiu Beleza? Comenta aí embaixo Se você tá animado pra assistir Comenta aí embaixo Sua opinião Se você já assistiu Lembrando que sem spoilers Por favor Te peço apenas isso Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve Ativa o sininho Pra receber notificação Sempre que eu postar vídeo novo Me sigam nas redes sociais Todas elas vão estar aqui Na descrição do vídeo também Sempre aviso nelas lá Quando eu tô ao vivo na Twitch, né? O meu link da Twitch vai tá aqui também Que o Nishi vai colocar Vai tá aí na descrição também Beleza? Então vai lá Me segue Que eu faço live lá todos os dias A partir das 20 horas Beleza? E é isso, gente Fiquem bem Beijo no popô de cada um Assistam Sonic 2 Que é um filme maravilhoso Vocês não vão se arrepender E até a próxima análise Até o próximo vídeo Até quando vocês quiserem Me assistir novamente Beleza? Até mais, gente Beijo no popô de cada um E tchau 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 Tchau